Eu gostaria de falar pra vocês sobre esses profissionais aqui que estão trabalhando aqui na Clínica Duas Rodas acelerando de verdade em atendimento, em qualidade, em manutenção qualificada pra você e pra sua moto. Agora também tem uma novidade pra 2012 que o Flávio já me contou que é ampliação da loja, é isso? Estamos ampliando a loja, vamos ter peças, equipamentos, acessórios pra motos nacionais importadas e multimarcas. Quer mais? Então você tem que conhecer a loja. Agora se você não conhece, acesse o site que é o clinicaduasrodas.com.br Traga a tua moto aqui e desfruta o que há de melhor em atendimento, peças e muito mais, não é isso? Muito mais. Estamos esperando por você, não perca tempo e venha conhecer Clínica Duas Rodas.